Hey guys, essa é a nossa segunda aula, é a aula 2 do tema 1 de introdução a números complexos, na verdade introdução ao conjunto dos números complexos. Essa aula 2 é do caderno do aluno, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Então, a atividade 2, para que você possa fazer, eu vou fazer uma explicação, certo? E, essa explicação, você já sabe o seguinte, que i² é igual a menos 1, então isso aqui você já sabe. E eu falei para você assumir isso como verdadeiro, que na atividade 3 a gente iria ter uma explicação um pouco mais detalhada e de onde vem isso daqui. Então, vamos aqui, a gente já sabe que i² é menos 1, isso a gente já sabe. Então, a gente sabe também que i elevado a 0 vai ser igual a 1. Todo número diferente de 0, elevado a 0 é 1, então, i elevado a 0 é 1. i elevado a 1, isso é i, certo? i elevado a 2, a gente já sabe que é menos 1. i elevado a 3, o que é i elevado a 3? i elevado a 3 é i elevado a 2 vezes i elevado a 1. i elevado a 2 é menos 1, e i elevado a 1 é 1. Então, fica menos 1 vezes i, menos 1 vezes i é menos i. Por que eu fiz isso? Por que eu quebrei aqui? Perceba, quando você tem i elevado a 2 vezes i elevado a 2, multiplicação de potências iguais, de bases iguais, melhor dizendo, multiplicação de bases iguais, eu copio a base e somos expoentes. Então, 2 mais 2 é igual a 4, então, a elevado a 4. Então, a elevado a 2 vezes a elevado a 2 é igual a a elevado a 4. Isso é uma das propriedades de potência que você vê lá no fundamental. Eu só fiz isso aqui para que você entenda que i elevado a 3 é igual a i elevado a 2 vezes i elevado a 1. Então, se você copiar o i e somar os expoentes, você vai achar exatamente i elevado a 3. Como resultado disso, a gente tem menos i. Então, i elevado a 3 é igual a menos i. Vamos continuar aqui. Então, a gente vai fazer agora i elevado a 4. Então, i elevado a 4 vai ser i elevado a 3 vezes i. Quanto é i elevado a 3? i elevado a 3 é menos i vezes i. Então, o que vai acontecer? Menos i vezes i vai ser menos, vai retificar i ao quadrado. E i ao quadrado, a gente já sabe que é quanto? A gente já sabe que i ao quadrado é 1 negativo. Então, fica menos, que é da conta, menos 1. Menos com menos é mais e fica apenas 1. Agora, vamos fazer i elevado a 5. O que é i elevado a 5? i elevado a 5 é i elevado a 4 vezes i. Quanto é i elevado a 4? A gente já viu, é 1. Vezes i. Então, 1 vezes i, isso é i. i elevado a 6. O que é i elevado a 6? i elevado a 6 é i elevado a 5 vezes i. Mas quanto é que vale i elevado a 5? Vale i. A gente já viu isso aqui. Então, i vezes i vai ser igual a i ao quadrado. E quanto é i ao quadrado? Isso é menos 1. i elevado a 7. i elevado a 7 é o quê? É i elevado a 6 vezes i. Isso vai ser igual a... Quanto é i elevado a 6? A gente já viu. é menos 1. Então, menos 1 vezes i, isso é igual a menos i. Então, perceba. Olha só que interessante. i elevado a 0, deu 1. i elevado a 4, também deu 1. i elevado a 1, deu i. i elevado a 5, também deu i. i elevado a 2, menos 1. i elevado a 6, também deu menos 1. i elevado a 3, deu menos i. i elevado a 7, deu menos i, também. Então, perceba. Olha só. O que significa? Significa que se você continua aqui, se você fizer i elevado a 8. i elevado a 8 vai ser i vezes 7, vezes i. Isso vai ser igual a 1. Se você fizer essa conta, que é i elevado a 7, é menos i. Então, vai ficar menos i, vai ficar exatamente essa conta aqui, ó. Menos i vezes i, o que vai dar menos i ao quadrado, o que vai dar 1 no final. Então, o que a gente pode entender disso daqui? Que a cada 4 ciclos, os resultados se repetem. Então, ó. Perceba. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto, ele começa a repetir. Aí, vai de novo. Aí, 1, 2, 3, 4. Aí, no quinto, ele começa a repetir. Então, a cada 4 ciclos, ele se repete. Então, o que significa? Significa que a gente pode, então, criar uma estrutura que facilite a nossa vida. Por exemplo. Vamos imaginar que eu tenha i elevado a 13. Então, como é que eu posso resolver isso daqui? É muito simples, ó. Eu pego esse 13, divido por 4. Por que por 4? Porque a gente viu que a cada 4 ciclos, ó. A cada 4 ciclos, ele se repete. Então, o que a gente vai fazer, ó. 13 dividido por 4 vai dar o quê? 3, 4 vezes 3, 12. Para 13, 1. Esse 1 aqui, ó. Ele se torna o expoente de i. Então, i elevado a 1 é i. Então, i elevado a 13, o resultado é i. Vamos aqui, ó. Para mais um exemplo, ó. i elevado a 63. Então, o que você faz? Pega o 63, divide por 4. 63 dividido por 4 vai dar o quê? 15. 15 vezes 4 vai dar 60. Para 63, ó, o resto é 3. Então, eu pego esse resto aqui, ó. Ele se torna o quê? O expoente de i. E i elevado a 3, a gente já sabe quanto é. Está aqui, ó. É menos i. Então, ó. Menos i. Depois, você faz o quê? Agora, mais um exemplo, ó. i elevado... Opa, deixa eu só colocar o resultado aqui. Aqui é menos i. i elevado a 256. Quanto é que vai ser isso, ó? Então, a gente pega 256, divide por 4. 256 dividido por 4 vai dar 64. 64 vezes 4, 256. Para 256, o resto é zero. Então, esse daqui se torna o expoente de i. Então, ó. i elevado a zero é igual a 1. Então, i elevado a 256 é igual a 1. Perceba como facilita a nossa vida. A gente só precisa saber que é esse daqui, ó. É só isso aqui que a gente precisa saber. Do i zero até o i 3. Porque todo o restante, ele se repete. Então, a cada 4 ciclos, ele se repete. É por esse motivo que a gente divide por... A gente está dividindo por 4. Então, ó. Mais uma coisa, ó. Dá uma pausa e copia esse conteúdo aí. Deixa isso no caderno para você não esquecer. Essa aí é a explicação. Então, deixa aí no caderno. Dá uma pausa e copia esse conteúdo aí, ó. Copia essa parte. Certo? Dá pausa agora. Agora, dá pausa agora e copia isso daí. Esse aí é o exemplo da explicação. Então, vamos tentar agora lá... Vamos lá resolver a nossa atividade 2. Então, a atividade 2, o que é que ele está querendo? Ele está querendo, então, que a gente resolva essas alternativas. Ele quer que a gente determine qual é a solução dessas alternativas. Então, vamos lá. Nesse trecho aqui, nesse espaço aqui, só dá para fazer... Eu vou fazer a sua letra A. Você, como a gente sabe que não vai ter espaço, aí você escreve aqui no caderno e faz lá no seu caderno de matemática. Certo? Então, vamos lá. Letra A. Então, ele está falando o quê? I elevado a 7. Então, o que a gente vai fazer? Pega o 7, divide por 4. 7 por 4 vai dar 1. 4 vezes 1, 4 para 7, 3. Então, isso daqui é o quê? É o expoente de I. Então, fica I elevado a 3. I elevado a 3. Quanto é I elevado a 3? A gente já viu, ó. Está aqui, ó. I elevado a 3, ó. I elevado a 3 é menos I. Então, a gente chega aqui, ó. E põe menos I. Pronto. Resolveu a alternativa. Então, a letra A, a resposta é menos I. Vou destacar aqui a resposta. Eu acho que também dá para fazer a letra B aqui, hein. Vamos fazer a letra B aqui, então. Então, a letra B, ele está falando o quê? I elevado a 5 mais I elevado a 8. Então, a gente faz o mesmo processo, ó. 5 dividido por 4. Isso vai dar 1. 4 vezes o 4 para 5, 1. Então, esse daqui, o resto é o expoente de I. Então, I elevado a 1 é igual a I. Agora, a gente precisa fazer o 8. Então, 8 dividido por 4. Isso vai ser 2, 4 vezes 2, 8. Para 8 aqui, o resto é 0. Então, o expoente de I é 0. I elevado a 0 é 1. Então, o que a gente vai fazer, a gente substitui. Então, I elevado a 5, a gente sabe que é I. E I elevado a 8, a gente sabe que é 1. Então, fica I mais 1. Deixa eu só fazer esse mais um pouco melhor. Então, mais 1. Então, o que acontece? I mais 1 é I mais 1 mesmo. Não mexe nisso daqui. Não inventa de fazer I mais 1 e colocar um I. Não existe isso. I mais 1 é I mais 1. Certo? Acaba a conta aqui. Então, vamos fazer a letra C e D aqui na nossa folha, porque lá não tem espaço suficiente. Então, vamos lá. Letra C. Vou mudar a cor aqui. Letra C. Então, na letra C, ele fala o seguinte. I elevado a 4, mais I elevado a 9, menos I elevado a 6. Então, o que a gente vai fazer? O mesmo processo que a gente fez anteriormente. Então, 4 dividido por 4. Isso vai dar 1. Então, o resto é 0. Então, a gente vai ficar com I elevado a 0. Isso é igual a 1. A gente faz agora o 9 dividido por 4. Vai dar 2. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Então, o resto é 1. Então, fica aí I elevado a 1. Isso é igual a I. E, por fim, a gente agora vai fazer o 6. 6 dividido por 4 vai ser 1. 4 vezes 1, 4. Para 6, 2. Então, o resto é 2. Então, fica I elevado a 2. I elevado a 2, a gente sabe que é menos 1. Então, aqui vai ficar como? A gente vai substituir, então. I elevado a 4 é 1, certo? Mais I elevado a 9 é I. Menos, que é da conta. I elevado a 6, que é menos 1. Então, eu tenho menos 1 entre parênteses. Novamente, esse menos aqui é da conta, certo? E esse menos 1 é desse número aqui. Então, a gente pode fazer agora 1 mais I. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 1. E a gente pode arrumar assim, ó. 1 mais 1, mais I. 1 mais 1, 2. Então, fica 2 mais I. Novamente, 2 mais I é 2 mais I mesmo. Não inventa de fazer 2 I, não. Porque está errado. Então, 2 mais I é 2 mais I mesmo. Então, acaba aqui, certo? Vamos agora para a letra D. Vou só separar esse trecho aqui para a gente ter um espaço maior. Então, vamos aqui, ó. Letra D, ele diz o seguinte. Ele diz que D vai ser menos 1 mais I elevado a 3. A gente já viu o seguinte. O que a gente viu? A gente viu que a gente pode quebrar isso daqui fazendo o seguinte. Eu posso trocar a ordem aqui que não vai alterar o sinal. Então, eu posso fazer mais I, certo? Menos 1 elevado a 2 vezes I menos 1. Então, perceba. Eu não mexi nada. Eu só fiz trocar a ordem. Eu peguei esse mais I, coloquei aqui. Peguei esse menos I, coloquei aqui. Não mexi nada. E apliquei aquela propriedade que a gente viu logo no início. Que foi essa daqui, ó. Apliquei essa propriedade aqui, ó. De quando eu tenho a multiplicação de bases iguais, eu posso somar os expoentes. Então, eu quebrei esse expoente aqui em 2. Então, eu fiz esse processo aqui de quebrar o expoente aqui. Então, menos 1 mais I elevado a 3 é o mesmo que I menos 1 elevado a 2 vezes I menos 1 elevado a 1, ó. Aí, eu copio a base, né? 1 é I menos 1 e somo o expoente. 2 mais 1, 3. E acaba voltando para esse trecho aqui, ó. Para esse cara todo aqui, ó. Tá. Vamos lá. Então, para que a gente possa resolver isso daqui, a gente vai ter que fazer uns passos aqui. Então, eu vou ensinar para você uma técnica bem simples e bem rápida para você resolver. Então, vamos imaginar que a gente tem A menos B ao quadrado. Isso é igual a A menos B vezes A menos B. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse A, vou multiplicar por esse A. depois vou pegar esse A e vou multiplicar pelo menos B. Em seguida, vai ser a vez do menos B que eu vou multiplicar pelo A e depois vou multiplicar pelo menos B. Então, vamos fazer isso aí, ó. A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes menos B vai dar menos AB. B vezes menos A também vai continuar menos AB. Menos com menos é mais. B vezes B vai ser B ao quadrado. Então, aqui vai ficar A ao quadrado. Devo AB. Devo AB. Devo, né? Então, menos 2AB. Mais B ao quadrado. Então, olha só. Perceba o que aconteceu, ó. Vou só destacar aqui para facilitar, ó. Perceba o que aconteceu. Ficou o primeiro ao quadrado menos duas vezes o segundo... O primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Ó, de novo. Presta atenção, ó. Olha só. O primeiro ao quadrado menos dois vezes o primeiro e o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, a gente pode utilizar essa ideia, ó. Toda vez que você tiver uma estrutura assim, ó. Vou até destacar de vermelho para você destacar. Toda vez que você tiver uma estrutura assim, isso vai ser igual a isso aqui, ó. Você pode aplicar essa ideia. Então, olha só. Eu tenho I menos 1 ao quadrado. Eu tenho essa estrutura aqui. Exatamente essa estrutura. Então, o que acontece? Eu posso utilizar essa ideia. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado. Então, o que é o primeiro? É I. Então, vai ficar I ao quadrado menos duas vezes o primeiro e o segundo. O que é o primeiro? O primeiro é vezes I. Quem é o segundo? O segundo é 1. Perceba que esse sinal de menos, ó. Ele não entra aqui. Por quê? Porque ele já está aqui na frente, ó. Esse menos 2 aqui, ó. Já é esse sinal de menos. Então, ele já está aqui. Então, o que eu vou fazer, então? Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Quem é o primeiro é I. Quem é o segundo é 1. Então, fica 2 vezes I, vezes 1. E aí, fica o que agora o próximo, ó. Mais B ao... Mais o segundo ao quadrado, ó. Que é o mais B ao quadrado. Então, o que é o segundo ao quadrado aqui? É menos 1. Então, na verdade, novamente, é só o número, né? Não vou pegar esse menos. Então, vai ficar mais... Mais o segundo ao quadrado, que é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado é 1 mesmo. Tudo isso multiplicado por I menos 1. Então, novamente, presta bastante atenção, ó. Peguei essa estrutura de I menos 1 ao quadrado. É igual a essa estrutura de A menos B ao quadrado. Como eu tenho essa mesma estrutura aqui, eu posso utilizar essa ideia aqui. Do primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Foi isso que eu fiz. Então, o primeiro ao quadrado, I ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Quem é o primeiro é I. Então, duas vezes I, vezes o segundo, que é 1. Novamente, esse sinal de menos não entra na conta. Por quê? Porque ele já está aqui. Mais o segundo ao quadrado. Novamente, a gente não pega esse sinal de menos. Por quê? Porque ele já entrou na conta e ele virou sinal de mais. Certo? Eu só pego o número. Então, o segundo ao quadrado é quem? É 1 ao quadrado. E quanto é 1 ao quadrado? É 1. Pronto. Aí, tudo isso vezes I menos 1. Então, o que eu vou fazer? A gente já dá para simplificar isso aqui, ó. I ao quadrado é menos 1. A gente já sabe que ao quadrado é menos 1. Então, eu copio o restante. Duas vezes I, vezes 1, vai ser menos 2I. Mais 1. Vezes I, menos 1. Então, olha só. Perceba que eu tenho aqui, ó. Menos 1 com mais 1, ó. Vai embora. Cortei. O que é que sobrou? Sobrou menos 2I vezes I menos 1. Aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse menos 2I por I e esse menos 2I por menos 1. Então, vou puxar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Então, menos 2I vezes I vai dar menos 2I ao quadrado. I vezes I, I ao quadrado. Menos com menos é mais. 2I vezes 1 vai dar 2I. O que a gente sabe? A gente sabe que I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1, mais 2I. Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2. Então, mais 2I. Então, a solução aqui é o quê? É 2 mais 2I. Pronto. Acabou a resposta. Novamente, perceba. Não faça 2I mais 2 como 4I, porque está errado. 2I mais 2I é mais 2I mesmo. Acaba aqui. Pronto. Não inventa coisa. Então, essa foi a aula de hoje. A gente fica por aqui. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.